Olá, bom dia, mais um boletim de notícias aqui na Causa Operário TV. Bom, o Diário Oficial da União divulgou hoje, em sua edição, que haverá aí o projeto de reforma administrativa. Esse projeto foi enviado, então, para o Congresso Nacional, pelo executivo, pelo presidente fascista Jair Bolsonaro. O projeto, ele cria mecanismos que facilitam a privatização de empresas estatais e a demissão de servidores públicos, a instauração de cláusulas de produtividade, o que significa que aumentará a pressão sobre o servidor, o que também é uma maneira de criar pretextos para demissões, além de, por fim, como consequência, disso tudo, a estabilidade do funcionalismo público, um direito conquistado há muitos anos pelos servidores. Bom, entre outras modificações também previstas nessa reforma administrativa, está também a evolução por tempo de serviço, as férias acima de 30 dias com seis tintas e outras medidas. Esse projeto do Jair Bolsonaro, ele é, ele vem aí, ele conta com o apoio de todos os partidos burgueses, de toda a direita tradicional, como o MDB, PSDB, DEM e outros. Mostrando aí que, no que diz respeito a atacar os trabalhadores, a atacar os servidores, a atacar as empresas estatais, o Jair Bolsonaro está aí totalmente alinhado aos interesses da burguesia, ou melhor dizendo, a burguesia, a direita, estão aí unificados contra os trabalhadores. Mais informações sobre isso você encontra na nossa matéria do diário Causa Operária, causaoperária.org.br. Boletim de notícias volta a qualquer instante com mais informações para você.